Como as garrafas de náufragos E as rosas partindo do ar Nova Granada de Espanha E as rosas partindo do ar Vou partir na geleira azul Da solidão E buscar a mão do mar Me arrastar até o mar Procurar o mar Mesmo que eu mande em garrafas Mensagens por todo o mar Meu coração tropical Partirá esse gelirá Como as garrafas de náufragos E as rosas partindo do ar Nova Granada de Espanha E as rosas partindo do ar Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Lelelelelelele Verderdundera E o 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 Viva Mariana ENRI Battle Dividido com amigos maravilhosas Vimau Diga se é Tepel, Arizona Me diga se é Alcoacetona Me diga se é Merilho, Madonna Merilho, Madonna É cheia de hena Viva Mariana Viva Mariana Viva Mariana Vamos contar dois, Sissi, galera Mariana, conta dois Mariana Viva Mariana, conta, é dois, é um, é Ana Viva Mariana, viva Mariana, viva Mariana Viva Mariana, viva Mariana, viva Mariana Viva Mariana, viva Mariana Que galera é essa, Cici? É a Sergipe Vamos matar essa galera pra cantar aí, viu? É sangue no olho e cabelo na veja Vamos contar três, se prepara, vai! Mariana, conta três Mariana, conta três É três, é dois, é um, é Ana Viva Mariana, viva Mariana Viva Mariana, viva Mariana Viva Mariana, viva Mariana Viva Mariana, viva Mariana Tchê, 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 tchê Pra vocês, com todo o carinho Como quisiera poder viver sem aire Como quisiera poder viver sem aire Me encantaria quererte um pouco menos Como quisiera poder viver sem aire Como quisiera poder viver sem aire Como quisiera poder viver sem aire Como quisiera calmar minha aflição Como quisiera poder viver sem água Me encantaria roubar teu coração Como pudiera um pez nadar sem água Como pudiera a flor crescer sem terra Como pudiera um ave voar sem alas Como quisiera poder viver sem ti Como queria poder viver sem vocês Mas eu não posso, não posso Mas eu não posso, sinto que moro Me estou alquendo, sinto amor Como quisiera poder viver sem água Como quisiera calmar minha aflição Como quisiera poder viver sem água Me encantaria roubar teu coração Como quisiera lançarte ao ouvido Como quisiera guardarte num cajão Como quisiera borrarte num suplido Como quisiera borrarte num suplido Me encantaria matar esta canción Como quisiera Como quisiera Essa convidada é uma das cantoras mais queridas também Porque todos os meus convidados são muito queridos Mas ela é uma das mais queridas do estado de Sergipe e do Brasil E as vezes quando eu passo pela rua Me chamam pelo nome dela E ela também quando ela passa em algum lugar A chamam pelo meu nome Nossa Será que somos gêmeas? Eu quero convidar ao palco a cantora Que tem uma história linda E apaixonada com o estado de Sergipe Nubia Faro Será que somos irmãs? De coração, né Nubia? De coração Porque amamos a música e fazemos um trabalho voltado para os corações românticos E apaixonados, né Nubia? Com certeza Essa semelhança é muito boa Porque acaba a gente defendendo o mesmo pão, né? Eu defendo o meu, ela defende o dela E juntinhas a gente vai invadindo o coração de todos vocês Lenda, é um prazer muito grande poder fazer parte desse momento seu Momento nosso Momento nosso Trinta anos É isso que eu uso ao você Viva o nosso �윤 Uma Uma Eu não sei viver sofrendo Deixa disso e vem me ver Vamos tentar novamente, amor Não existe eu sem você Tua falta me tonteia Tira o sal do meu viver Teu amor pegou na veia Causa dor, mas tá assim Eu quero de novo Beber todo mel renascer Qual a velóis Gemer toda dor Gozar todo gozo que somos nós Ah, eu quero de novo Beber todo mel renascer Qual a velóis Gemer toda dor Gozar todo gozo que somos nós E olha que a gente proporciona muito prazer, né? Pois é, né? O que será que acontece Quando as pessoas estão ouvindo no dia paro Quando as pessoas estão ouvindo o Lenny Hall Eu não sei viver sofrendo Deixa disso e vem me ver Vamos tentar novamente, amor Não existe eu sem você Tua falta me tonteia Tira o sal do meu viver Teu amor pegou na veia Causa dor, mas tá prazer Eu quero de novo Beber todo mel renascer Qual a velóis Gemer toda dor Gozar todo gozo que somos nós Eu quero de novo Beber todo mel renascer Qual a velóis Gemer toda dor Gozar todo gozo que somos nós Ah, eu quero de novo Beber todo mel renascer Qual a velóis Gemer toda dor Gozar todo gozo que somos nós Eu quero de novo Eu quero de novo Beber todo mel renascer Qual a velóis Gemer toda dor Gozar todo gozo que somos nós Núbia Faro Eu e você, você e eu Você e eu Muita paz, Lenny Pra você, muito sucesso Pra nós todos Obrigada, Núbia Que o nosso Deus Todo-Poderoso Nos proteja nessa vida Nesse caminho Muito bom estar aqui Obrigado, Núbia Faro Glória a Deus Bom, nas minhas histórias De Belém do Pará, Salvador Quando eu falei histórias, né? Vocês já sentiram o sotaque, né? Paraense E eu cheguei com muito chiado de lá e tal E quando Eu cheguei em Salvador O primeiro músico que tocou comigo Foi esse cabra que veio de Salvador Pra tocar aqui essa canção Alessandro Paiva E Alessandro foi o meu primeiro tecladista Porque eu cantava com banda Como eu estou cantando hoje aqui Em Belém do Pará E tive que me adaptar A teclado com ritmo Porque aqui no Nordeste É muito comum, né? Teclado com ritmo Lá no Pará Meio difícil Mas A turma lá é mais banda E esse cara me dava muitas dicas Pra cantar forró Lene, você tem que O sotaque tem que ser nordestino Pra você conseguir cantar letra Tinha letra que eu me engatava Por causa do sotaque E os axés Ele disse Você tem que pegar o swing Do axé da Bahia Pra cantar E foi ele que me deu todas as dicas Que hoje a gente dá um show por aí, né? Então, Alessandro Tome o seu lugar ali nos teclados Fabiano vai tomar uma aguinha E a gente vai aí fazer esse som gostoso Alessandro Paiva Para os corações apaixonados Fala de uma vez Porque é que ainda traz desilusão Este amor do qual eu sou Este amor do qual eu sou O sofredor Mesmo assim Vivo a te esperar Pois o tempo não vai apagar Tudo aquilo que eu sinto Por você Meu amor Não sei viver Sem você Por quê Fala de uma vez Não vou viver assim Preciso de você Vem junto a mim Fala de uma vez Me arranque a solidão Os nossos corações Irão se amar Irão se amar Pois o tempo Pois o tempo não vai apagar Tudo aquilo que eu sinto Por você Meu amor Não sei viver Sem você Por quê Fala de uma vez Não vou viver assim Vai Preciso de você Vem junto a mim Fala de uma vez Me arranque a solidão Os nossos corações Irão se amar Ei, Alessandro Baiba Fala de uma vez Fala de uma vez Não vou viver assim Preciso de você Vem junto a mim Fala de uma vez Me arranque a solidão Os nossos corações Irão se amar Ei, Alessandro Baiba Saudade das Noites da Bahia Ei, Alessandro Baiba Um beijo a toda Essa turma linda Que veio de Salvador Diretamente pra esse show maravilhoso Beijo, meus amores Beijo, Alessandro Baiba No clima Do show 30 anos da Leni Hall Falando na Bahia, falando em Alessandro Eu vou fazer um ritmo gostoso Pra trazer muito axé pra gente E pra trazer esse axé Eu quero convidar Essa morena gostosa Ela que é a voz gostosa de Sergipe Ana Aparecida Aninha Vamos chegar Axé Boa noite pra todos Viva a Leni Hall Abração Abracei o mar 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 Na lua cheia Abracei Abracei o mar Escolhi melhor meus pensamentos Abracei o mar É festa do céu, é lua cheia Pensei, abracei o mar E na hora marcada, dona alborada Chegou para se banhar E nada pediu, se molhou no mar E nada pediu, conversou no mar E nada pediu, e o dia sorriu Uma dúzia de rota, cheguei de alfazina Cheguei para se banhar E nada pediu, entreguei ao mar E nada pediu, e molhei no mar E nada pediu, só agradeci Mano e monamo, dois olhos feitos marajás Na poção do teu amor, eu mano dos ancestrais Mar e lua, paranteia, fronteiras que venci Dos caminhos que busquei Me levaram sempre a ti Ao luar, 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 a fragrância do jesmi O amor do pinique tem paladar Ao luar, luar, a fragrância do jesmi O amor do pinique tem paladar Ao luar, 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 a fragrância do jesmi O amor do pinique tem paladar Ao luar, luar, a fragrância do jesmi Ao luar, luar, a fragrância do jesmi O amor do pinique tem paladar Lenny Hall Lenny Hall Trinta anos, só sucesso Ana Aparecida Axé Amar é bom, viu? Mas morrer de amor Também é bom É bom demais Um lindo canto com gosto de viver Pintou bonito e ganhou meu coração Ah, como é bom viver É bom viver de amor até morrer De amor é bom Ah, como é bom viver Como é bom viver É bom viver e até morrer de amor é bom É bom poder Porque poder pode, pode, pode dar É bom a gente ter o que ninguém pode ganhar Saber o que será o dia de amanhã Comer, beber, dormir, sonhar e ser um bom vivão Comer, beber, dormir, sonhar e ser um bom vivão O amor não quer poder Não quer dinheiro, não O amor não quer beber O vinho da ilusão O amor é o em querer É a falta de emoção Porque o lugar de amor é mesmo coração Ah, como é bom viver Como é bom viver É bom viver e até morrer De amor é bom Ah, como é bom viver É bom viver de amor até morrer